Por causa da violência, 19 caixas eletrônicos são desativados por dia em todo o país. As explosões, além de danificar os equipamentos, provocam estragos nos estabelecimentos comerciais. Em Salvador, está difícil encontrar um terminal funcionando. Encontrar caixa eletrônico na farmácia, no mercado ou no posto de gasolina não tem sido nada fácil. Eu sempre usava, mas ultimamente eu não tenho encontrado. É assim em todo o país. De 2015 para 2016, mais de 6.500 foram recolhidos. 19 caixas desativados a cada dia. Dados do Banco Central. Esse empresário baiano não quer mais saber de nenhum terminal nos postos de gasolina dele. Teve dois explodidos. Prefere perder dinheiro a arriscar. Nada compensa a possibilidade de um dano a um terceiro. E esse terceiro é o nosso cliente, é o nosso trabalhador. E não é o único. Dos 194 postos em Salvador, só sete ainda mantém o serviço. Depois de vários assaltos aqui no campus, a Universidade Federal da Bahia decidiu retirar os caixas eletrônicos. Eram oito ao todo. Agora, não tem nenhum. O último foi desativado na semana passada. A decisão foi tomada depois de uma tentativa de assalto em dois prédios do campus no mesmo dia. Melhor perder a comunidade que a gente tem com esses caixas, não é? Para atender a comunidade e com isso garantir uma melhor performance de segurança dentro da Universidade. Hoje circulam pela Universidade 50 mil pessoas todos os dias.